Vias Paralelas, tem um monte de coisa, moda jovem, os preços sempre lá embaixo, né Foddy? Tem bastante coisa. Bastante coisa, olha, você que tá procurando jeans? Black jeans, tá super legal, R$ 39,900, é isso? Isso aí. Semi bag também, tradicional, olha, jeans bem barato, você encontra aqui na Vias Paralelas. Legal, legal, legal. Camiseta de manga curta, olha que bonitona. Quanto, Foddy? Tá R$ 10,990. R$ 10,990, olha, tem listada, tem estampada, tem mais farinha, tem mais escura, tudo que você quiser, um monte de estampa. Quanto vai sair qualquer camiseta? R$ 10,990. R$ 10,990, gostou? Tem mais jeans aqui, olha que legal esse jeans aqui. Gostou? Bonitão, né? Quanto vai sair esse? R$ 44,900. R$ 44,900, tem jeans color, certo? Certo. Ou roxo jeans, tem black jeans, tem roxo jeans também. Esses, vários outros modelos, tá bom? R$ 44,900 jeans, bem barato. Você que é friorento, compra uma camiseta de manga longa. Sabe quanto? R$ 13,990. Baratésimo, hein? R$ 13,990, olha aqui, tem um monte de cor legal. Bem básica, tá bom? E vocês, mulheres que querem uma camisa mais social, olha, em seda javanesa, bonitona, quanto? R$ 39 mil. R$ 39 mil, tem vários modelos diferentes, tem esse com as mangas fru, 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 chiquetérrimas. Este aqui também, tá barato, hein? Tá barato demais. E essa, olha que bonita. Gostaram? Então vem pra cá, vi as paralelas, sabe por quê? Que é pra você vir pra cá? Por quê? Com cartão, mesmo preço à vista. E se você der chequinho? A gente segura. Domingo, das 9h às 18h, promoção até sábado, Largo do Cambucinho, número 38, o telefone é 2776-423. E não se esqueça, Shop Tour no seu quinto ano de sucesso.